Ei meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer aí um vídeo de combinações de hidratantes todo dia da Natura com alguns perfumes, então se você tá curioso e quer saber quais foram esses perfumes que eu fiz essas misturinhas bora lá pro vídeo! Então meninas, eu trouxe aqui uns hidratantes, tá? Da Natura que eu faço algumas combinações e que dá super certo e que fica bem bacana creio que se você já gosta de vídeos assim, já deixa aí seu like, compartilha o vídeo com as amigas, com os amigos e vamos lá ver as combinações Bom, vou iniciar aqui com esse daqui que é o Todo Dia Framboesa e Pimenta Rosa, tá gente? Esse hidratante aqui, ele é maravilhoso Eu sinto essa framboesa Hum, olha só, que delícia Sinto essa framboesa bem assim, é, adocicada e tem assim um pouquinho assim, apimentadinho, né? Por causa da pimenta rosa, mas também não é tão assim, é, aparecível nesse hidratante Então assim, o que sobressai muito na minha pele é a framboesa E eu combino esse hidratante aqui, tá? Com dois perfumes, vou mostrar pra vocês O primeiro é o Alegria Brasileira, que é da Avon Porque ele é bem frutadinho Hum, gente, que cheiro maravilhoso É um perfume assim, frutado É um perfume assim, que eu sinto assim, muita nota de cajá nele Outros, né? Sente melancia Gente, e se vocês tiverem esse hidratante aqui de framboesa e pimenta rosa Faça a junção com esses dois pra vocês verem que delícia Que maravilhoso E se vocês fizerem aí, não deixem de vir aqui me contar Tá? Escrevam aí nos comentários o que vocês acharam da combinação O outro que eu gosto, gente, de estar combinando com esse hidratante É o da Tiofix, número 35 Ele é inspirado no amor-amor, tá? De caixarrel Então tem esse cheiro assim, frutadinho Tem água na boca, gente Hum, que delícia Tem esse azedinho aqui nesse perfume, gente Que é muito, muito gostoso Então eu combino, né? O da Tiofix, número 35 Junto com o framboesa e pimenta rosa da Natura Todo dia E fica perfeito, gente Fica muito, muito, muito bom O próximo que eu vou mostrar pra vocês É um queridinho Eu creio que todo mundo gosta Que é o Flor de Lis, gente O Flor de Lis, ele é um floral assim, verde Bem gostoso Esse daqui, gente, é maravilhoso Nesses dias, gente, você pode se jogar Hum, nesse hidratante, gente Que ele é ótimo Pelo menos, assim, na minha pele Ele tem uma boa fixação Hidrata super Não fica, gente, com a pele, assim, grudenta Esse daqui é maravilhoso Eu amo usar ele com o body splash dele também Porque eu tenho um body splash, tá, gente? Mas também combino dois perfumes aqui Que eu trouxe pra vocês com ele O primeiro é o Brille Da Jequiti Que tem esse cheiro Um floral verde também gostoso Tem esse limão siciliano Tem essa bergamota Então, assim, combinando com o hidratante Flor de Lis Fica maravilhoso, gente Fica perfeito essa Duprinha Então, se vocês têm aí, gente Não esquece de estar comentando aí pra mim Se vocês fizerem essas junções aí de Duprinha Que eu amo O outro perfume que eu combino com ele É o Couté da La Rive, gente Sim, esse floral verde de mato Ai, que delícia Esse mato, assim, parece todo amassado De floresta Ai, isso aqui, gente É tudo de bom Esse aqui é maravilhoso Tenho pra usar esses dois juntos Pra vocês verem que top Muito, muito bom Esse daqui, gente Tem até que maneirar nas borrifadas, tá? Porque se você passar demais De repente vai ficar até incomodativo, tá? Ele é maravilhoso Outro, gente, hidratante da Natura Todo dia que eu faço combinação É o ameixa e gengibre rosa, tá? Esse daqui, gente Eu combino com dois perfumes O primeiro é o Nativa Spa Ameixa Da Boticário Hum, que delícia, gente Maravilhoso Isso aqui é muito, muito bom Ele junto com esse hidratante aqui De ameixa e gengibre rosa Fica perfeito Não sei se vocês já usaram Já testaram aí Mas esse daqui é muito bom, gente Perfeito Inclusive acentua até mais o cheiro do perfume Porque esse perfume na minha pele Ele, assim, não exala muito, não É um perfume, assim, mais, né Pra abraço Um perfume, assim, que você só sente Quando você chega mais perto Outro, gente É esse daqui, ó O Trachon Sensei to da Avon, gente Sim Eu combino esses dois E também fica perfeito Né? Todos esses dois aqui Tem nota de ameixa, gente Então, é... Pensa aí Tem a nota de ameixa E junta aqui com gengibre rosa Né? Aqui não tem só ameixa Tem outras notas Então junta e mistura tudo Fica maravilhoso, gente Fica perfeito Muito, muito bom O próximo, gente Que eu vou trazer aqui pra vocês É o cereja e avelã Esse daqui, gente É um cheiro Que fixa muito Que exala muito É um cheiro, gente Que... É... Tem pessoas que começam Até espirrar quando sentem Porque eles são potentes Né? São cheiros que fixam muito Mesmo na pele E eu uso Esse maravilhoso aqui De cereja e avelã Olha, gente Com quem eu combino Esse hidratante Crisca drama Também da Natura Que é um amendoado Maravilhoso Ai, gente Junto eles dois Fica perfeito Fica muito, muito bom Fica bombástico É bomba, gente Bomba mesmo, tá? Ele Junto com esse daqui E também uso Com o body splash dele Que eu também tenho, tá? Só não trouxe aqui Porque Eu quis trazer mais É perfumes Que combinam Com esses hidratantes Lógico que eu tenho mais Mais, tá, gente? Mais perfumes Que combinam Mas eu vou trazer Outras partes De hidratantes, né? Da Boticário Vou trazer outros hidratantes Aí, mas outros perfumes Também Pra poder Vocês estarem vendo As combinações Que eu gosto de fazer Outro, gente Que eu combino Com esse Hidratante aqui É o Fleude Femmini Da La Rive Que conhecem, né? É um perfume Amendoado É um perfume Delicioso Ele é inspirado Num perfume Maravilhoso Aquele da Maçãzinha É O Poison, né? Ele é inspirado Nele Maravilhoso Muito bom, gente Perfeito Então Ele junto Com o cereja E avelã Gente É muito bom Chama muito 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 Muita atenção Demais Ótimo Agora, gente Eu vou trazer Pra vocês Só Desses dois Eu trouxe Só um perfume De cada Ótimo Que é o Amora Vermelho Jabuticaba Tá nessa Embalagem Porque foi um Refil Que eu comprei E eu colei Aqui pra ele Poder lembrar Que é Amora E Jabuticaba Tá, gente? Então Esse daqui Eu costumo Usar ele Com Esse perfume Aqui Não sempre Tá, gente? Mas eu gosto De estar Usando Com Esse perfume Aqui da Avon Que é o Luz dos olhos Teus Gente Esse aqui Também Tem na sua Composição E Jabuticaba Tem Gente Ele é muito Bom E você Usa ele Junto Com Esse daqui A dupla Tá Feita Gente A dupla Tá Perfeita Fica Maravilhoso Também Muito Bom Então Então Assim Ainda Vou Testar Mais Perfumes Com Esse Hidratante Ainda Não Fiz Tá Gente Esses Testes Mas Eu vou Estar Fazendo Meu Deus Que calor Olha Estou suando Fazer Gente Mais Teste Com Esses Hidratantes Aqui Que eu Trouxe Pra Vocês Agora Porque Eu Testei Ainda Com Um Perfume Só Mas Eu Vou Trazer Mais Aí Pra Vocês Agora Gente Um Que Eu Amo Eu Esse Daqui Faz Gente Chamar Atenção De Qualquer Pessoa Que Você Esteja Por Perto Esse Daqui É Muito Bom Esse Daqui Aquele Que Eu Falo Ai Que Tudo Esse Ai Que Tudo Gente É Muito 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 Perfeito Gente Não Rir De Mim Mas Eu Coloquei Um Refil Que Eu Tinha Comprado Que Inclusive Não Tem Mais Na Natura Que É O Avelã Cacique Dentro De Uma Embalagem Que Era Sabonete Líquido E Coloquei O Hidratante Dentro Eu Queria Muito Mas Muito Testar Esse Perfume Queria Muito Mas Muito Testar Esse Hidratante E Foi O Que Está Aqui Dentro Dessa Embalagem Que É O Avelã E Caciz Isso Aqui É Muito Bom Nossa Pena Que Fazer Ele De Volta Vou Querer De Volta E Eu Fiz Uma Combinação Que Ficou Perfeita 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 Uma Combinação Que Eu Já Falei No Meu Vídeo De Usadinhos Com Vocês Que Chamou Super Atenção Um Perfume Uma Mistura Que Ficou Cheguei Chegando Maravilhoso Que É O Thaís Da Jequiti Que Também Já Saiu De Linha Da Jequiti Mas Esse Perfume Que É Muito Delicioso É Um Perfume Versátil Um Perfume Que Você Pode Usar Durante O Dia Durante A Noite Pode Ser Assinatura Perfeitamente Sem Problema Algum Gente E Usando Ele Junto Com Avelã E Cassis Porque As Notas Olfativas Desse Perfume Também Tem Aí Cassis Então Juntando Os Dois Ficou Perfeito Vou Fazer A Resenha Já Vocês E Trazendo Ainda Essa Semana Tá Gente Então O Vídeo De Combinações Foi Esse Espero Que Vocês Tenham Gostado Até O Próximo Vídeo Um Beijo Fique Com Deus Tchau